não, não não, não não, não bom, se ficar ruim, a culpa você já sabe quem é a culpa aqui, ó ruim por culpa, né, Liza gente, eu tento fazer, sei que eu sou masterchef europeu eu tento fazer as receitas de acordo com o que é necessário só que geralmente eu encontro muitas resistências da parte da dona Elza e ela que não entende muito e acaba interferindo no meu trabalho profissional aqui, tá bom pessoal? aí depois chove de comentário todo mundo matutando o Caio Caio, você é um lergúmino um lergúmino pessoal gostei desse lergúmino olha lá não, vou mostrar pra vocês onde que eu tava olha lá onde que eu tava olha lá o fundo lá tudo lavado as cadeiras tudo lavado lá, ó ó, tá vendo? não, 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 não